Olha aqui, atenção você que é de Bom Despacho e região. A Prefeitura de Bom Despacho vai realizar na próxima terça-feira um leilão de veículos e também sucatas. São carros, máquinas e motos que eram usados pelo município e estarão disponíveis para a venda. Tem até carro de luxo! É isso mesmo. Veja aí. Onze veículos vão ser leiloados, entre eles motos, carros e até uma retroescavadeira e este caminhão de lixo. Tem veículos em bom estado de conservação e de grande utilidade. Este carro de luxo, que era usado pelo prefeito na administração passada, também vai ser leiloado. O lance mínimo é de 32 mil reais. Com a venda dos veículos, a Prefeitura espera arrecadar 200 mil reais. É um dinheiro que é imediatamente investido em benefício da população. Os veículos leiloados saem com a documentação em dia. São veículos que dão grande manutenção e também ocupam espaço. Então a venda desses veículos é extremamente importante para o município. Quem se interessar pelos veículos deve ficar atento. Os interessados poderão procurar aqui o Eduardo Rezende, que é o gerente da garagem municipal, é para vistoriar os veículos. E não poderão vistoriar no dia do leilão. Tem que visitar antes. E aí